Um youtuber entrou no mercado de NFTs quando o setor estava em alta. Agora, depois da queda do mercado NFT que ele comprou por uma quantia milionária, agora vale apenas 10 dólares. Será que o hype passou? Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, Logan Paul entrou no mercado de NFTs quando o setor estava em sua alta máxima, tanto de popularidade quanto de valor. Mas o hype não durou muito tempo, com o setor despencando em alguns meses, como é evidente pela coleção Azuki. Paul é um youtuber famoso na internet. Além de ser polêmico como criador de conteúdo, lutador de box mediano e figura controversa, Paul também é um investidor de criptomoedas e NFTs, mas nem sempre acerta o seu investimento, transformando 600 mil dólares em apenas 10 dólares. O youtuber se envolveu com ativos digitais em 2021 quando houve a segunda onda de positivismo em relação ao Bitcoin, que em poucos meses depois alcançaria o seu recorde de preço. Na época, Paul postou aos seus milhões de seguidores que estava empolgado com criptomoedas. Uma das grandes apostas de Paul foram os NFTs, mas a aposta acabou dando errado. Paul acabou gastando mais de 2,5 milhões em diferentes coleções de tokens não fungíveis. E a grande pérola entre as suas compras foi um item da coleção Azuki, que ela adquiriu por uma bagatela de 623 mil, cerca de 3,2 milhões de reais. O problema é que o ecossistema Azuki e, consequentemente, todos os NFTs da coleção perderam preço consideravelmente. Isso fez com que ele lamentasse que um NFT que ele pagou 623 mil dólares agora vale um pouco mais de 10. No entanto, Paul não é alguém que está apenas sendo alvo de piadas devido ao seu investimento errado, mas também já foi acusado diversas vezes de golpes envolvendo criptomoedas, influenciando seus seguidores a apoiar projetos que ele teria lucro caso houvesse um pump. E bom, pessoal, infelizmente para muitos que fizeram o mesmo, o mercado de criptomoedas sofreu uma grande queda nesse ano e a sua capitalização total é de menos de 1 trilhão em comparação com 3 trilhões há 12 meses atrás. E quem vem acompanhando o preço do Bitcoin sabe bem como foram os últimos meses. Se o hype acabou, eu não sei, mas você comenta pra gente se você acredita que o Bitcoin voltando aos patamares normais vai ser capaz de devolver valor para esses NFTs. Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!